É uma imagem que fica para a história. Nunca antes, em 124 anos de existência, o Futebol Clube do Porto tinha registado um feito como este, e logo em dozo dupla. O 28º Campeonato Nacional dos Dragões consagrou o médio André André e o avançado Gonçalo Paciência campeões nacionais, o que significa que, pela primeira vez na história, os filhos seguiram as pegadas de sucesso dos pais, António André e Domingos Paciência. É verdade que, longe de pensar que isso um dia pudesse acontecer, quando se tem filhos não estamos a pensar que eles vão ser jogadores de futebol e vão seguir as pisadas do pai, mas é com orgulho que vive este momento, porque sei o quanto representa para ele, porque ele esteve presente em algumas festas do título que festejámos na altura, no Estado das Antas, e é natural que uma criança nessa altura comece a sonhar um dia também poder viver aqueles momentos como jogador, e acho que isso veio a acontecer, aconteceu ontem pela primeira vez, já tive a oportunidade de falar com ele, espero que seja o primeiro de muitos, que é bom sinal, é sinal que ele está cá e é sinal que continua a ganhar títulos para o Futebol Clube do Porto, é um motivo de grande orgulho, é verdade. São 20 anos, mais ou menos, que é o mesmo tempo em que eu me lembro de festejar e de estar nas festas, são 20 anos à espera deste momento, sempre sonhei, eu e o André já falamos sobre isso, é uma sensação, estou arrepiado, mas é uma sensação incrível, ser campeão, o rapaz já me ligou, é impressionante, estes adeptos merecem isto tudo, o campeão voltou, estamos de volta. André, já tinha vivido esta festa de forma familiar, como é que é agora com o seu próprio trabalho ao serviço do Futebol do Porto ser campeão? É melhor, é melhor, já tinha vivido muitas festas lá nos Aliados e também lá em Vila do Conde, na Pauva, mas estando aqui é muito melhor. Eu que envio este clube desde miúdo, com paixão e quem passa pelas camadas jovens, não só eu, mas como outros colegas que temos aqui no grupo, sentimos mais isto e estou muito feliz por isso. Este momento do título, acho que trabalharmos para isso é o culminar numa época muito dura, a todos os níveis, e pronto, agora é festejar e aproveitar. Este foi o primeiro título de campeão nacional para ambos os jogadores, que contrastam com os sete campeonatos conquistados por António e outros tantos por Domingos. A corrida ainda é longa para igualar os números dos mais velhos, certo é que este foi o primeiro passo num capítulo sem precedentes no Futebol Clube do Porto.